Pessoal, mais uma vez a gente vai reagir ao canal mais maluco de Minecraft E pra quem não conhece, esse aqui ó, o canal do Steve Mano, esse cara aqui é insano, olha só os vídeos dele, cara E aqui tem dentro de um enderchat, né, que é esse baú aqui Também tem esse aqui que eu tô muito curioso, galera, que eu vou deixar pro final Que é melhor não fazer isso Olha só a thumb desse vídeo, mano, é um portal entrelaçado no outro Isso aqui vai ser muito legal, mas se você quer ver esse vídeo maluco, já sabe o que fazer, né Deixa o like, se inscreve no canal E lembra, canal do Steve vai tá aqui na descrição Então agora bora começar a ver os vídeos malucos dele, mano Isso aqui vai ser muito legal Pessoal, já vamos começar aqui por esse vídeo, mano Que é basicamente o novo bloco do Minecraft Como dá pra ver, já é uma coisa meio confusa, né É basicamente o bloco que esse lado aqui é netherrack O outro lado é areia e em cima é neve Eu acho que eu já sei o que é, eu já sei o que é Vamos ver o vídeo aqui Galera, olha esse bloco, mano Eu sabia, eu sabia que era isso Olha que luzão de ótica da hora que ele fez, pessoal Ele basicamente, mano, cara, incrível, incrível Eu adorei isso aqui, de verdade Dá até pra trolar meus amigos com isso Que da hora, mano Bora ver como vai ficar o efeito de longe Com o cacto e o gelo Mano, esse cara é insano Tá, volta pra lá, Steve Volta pra lá, que a gente quer ver de longe como vai ficar, velho Tá, beleza Vai voltar pra lá ali pra poder fazer de volta A ilusão de ótica Mano, que da hora, cara Sério, eu adorei esse efeito E pessoal, é isso que eu tô falando Esse cara é maluco É só o vídeo de doido, tá? Tá, esse vídeo aqui agora tá dizendo Que é a melhor escada do Minecraft Bora ver aqui qual que é a melhor escada do jogo, mano Tá, ele tá pegando aqui bote Aham Tá subindo muito Tá, ele tá spawnando um bote Um em cima do outro, pessoal Uhum Mentira Que isso, velho Olha o tanto de bote em cima do outro Tá, aí o que ele vai fazer agora? Hum Ah não, mano Nossa, que da hora, pessoal Ele simplesmente mirou pra cima E ele começou a subir Pô, velho Que da hora, mano Galera, eu não sabia que isso aqui funcionava E não Agora eu quero testar isso Que negócio da hora Vamos abrir aqui o Minecraft Bora tentar fazer essa escada Que eu achei legal, velho Tá, pessoal Já tô aqui no Minecraft E agora é muito simples, mano Eu vou começar a voar Acho que essa altura aqui tá muito boa E vou escrever esse comando aqui, ó Que é o barra set Não, acho que é o barra sumo Beleza E vou colocar aqui, ó Minecraft boot Aí agora é só ficar dando aqui, ó Ctrl V, Ctrl V E vai começar a cair um bote Um em cima do outro Deixa eu colocar muito bote aqui agora Nossa, é rápido Vai, vai E beleza Como dá pra ver aqui, ó Fez uma torre de bote, mano Ó o tanto de pazinha de bote aqui Aí agora a nossa missão É clicar em um bote Olhar pra cima Vamos dar só a câmera aqui, ó E a gente vai começar a subir Galera, funciona, mano Que da hora, velho Então é basicamente isso aqui, ó Sentou no bote de baixo Olha pra cima E começa a clicar E você vai chegar até em cima Então como deu pra ver Realmente essa escadaria funciona Mano, incrível Sério, o Steve Ele é muito maluco Eu adoro o vídeo dele, cara Muito legal Beleza O próximo vídeo é o seguinte O que que tem dentro de um Creeper? Eu acho que é pólvora Eu acho que é isso Vamos descobrir aqui agora, pessoal O que que tem dentro de um Creeper? Ah Oxi Nossa, o Creeper tá parado Ele tá jogando Enderpeel no... Ah, não Que isso? Galera, olha aí como é que é dentro de um Creeper, mano Ele tá dentro do Creeper E tá cheio de TNT Tá É isso? Ah, não Que é só isso, Creeper Mano, esse cara é muito bobo, velho Tá, ele caiu Tá subindo de novo Será que vai ter mais alguma coisa lá em TNT? Tá aí a placa de pressão Pra poder ativar tudo, pessoal E começar aquela explosão Que só o Creeper consegue fazer Muito legal, mano Sério, muito criativo Adoro esse tipo de vídeo Tá, esse próximo vídeo aqui agora É o seguinte Não olhe pra mim Enfim Vamos ver agora Porque o título é esse Tá Ele pegou um Creeper Beleza E vai pegar uma poção de invisibilidade Aí jogou no Creepão Tá, o Creeper sumiu Obviamente Até agora Nada de diferente Pessoal Tá, jogou no Porco também Tá, Enderman E a Aranha Ah, é verdade, galera Porque o Enderman Ele não fica 100% visível O olho dele ainda fica aparecendo Nossa E parece que quando você olha por trás O olho dele não aparece E a Aranha Acontece a mesma coisa também Olha só que bugado, cara Que isso, a Aranha sumiu? Que isso, velho Muito legal, muito legal Ó, esse aqui me deixou curioso, mano E é como matar um Wither Olha só a thumb desse vídeo, pessoal Tá o Wither preso no Portal do Fim Mano, a gente tem que ver isso aqui agora Vamos ver isso aqui Tá Beleza, ele matou o Dragão do Fim com o comando Tudo bem? Porque o foco é matar o Wither Bora ver como ele vai fazer isso Será que é aquele bug que eu já conheço De prender o Wither na Bedrock? Vamos ver Tá, até aí tudo bem, pessoal Porque isso aqui eu já conheço Que é prender o Wither embaixo do Portal Hum Ah, é isso Nossa, como ele ficou bugado Que isso? Tá, esse bug eu já conhecia Só que olha só Como ficou muito preso ali, mano Muito da hora Muito da hora, velho Tá, pessoal Esse aqui agora tá dizendo o seguinte Esse vídeo não é um clickbait E olha só a foto desse vídeo, mano É basicamente o Portal do Nether Com lava, água Só que no Nether Vamos ver se esse negócio aqui é verídico ou não, hein Vamos lá Tá Obsidian Beleza Fazer o Portalzinho do Nether Tá Até aí tudo bem Quero ver Ah Ele tá usando o Mod de Construção, pessoal Aí ele vai colocar água Mesmo ele colocou água no Nether Com comando Olha que da hora, mano Muito da hora, mano Esse cara é incrível, velho Sério, adoro o vídeo dele, mano Pessoal, acabei de encontrar Outro canal interessante, mano Que é o canal do Perking Vou até me inscrever aqui agora E esse canal Também vou deixar na descrição, beleza? Vamos ver esse vídeo dele aqui Que me chamou a atenção Que é um Portal do Fim gigante Vamos ver Tem como? O que é isso? Vou achar de sozinho O que é isso? O que é isso, velho? Galera, ele conseguiu Ele fez um Portal do Fim gigante Mano, é tanta partícula, cara Que tá até dando lag no PC dele Lol Que da hora, cara Adorei, adorei, mano Muito legal Tá, pessoal Finalmente bora ver Aquele vídeo Que é thumbnail É essa aqui, mano Que é o Portal Cruzado Bora ver o que vai acontecer, mano Tá, ele pegou o Portal Frame, né? Pra poder fazer o Portal do Fim Aí, beleza Que da hora Ah, não, mano Tô esperando que alguma coisa aconteça, velho Ah, eu fui enganado Tá, então Só pra me redimir aqui Tem esse vídeo Que é o seguinte Apenas 1% das pessoas Vão entender esse vídeo Será que a gente vai parar desse 1%? Vamos descobrir aqui Agora, pessoal Vamos ver Tá, ele tá com o Totem da Imortalidade E tá apagando o Totem da Imortalidade No Photoshop Tá Ah, ele pegou um Playstation 5 Beleza E salvou Salve Tá Ah, será que é o Salve De algum jogo No Playstation 5? Nossa Tá Ele trocou o Totem da Imortalidade Pelo Playstation 5 A textura Beleza Tá Aí ele deixou o Playstation 5 aí Ah Tá, entendi Eu não entendi Mas que ficou legal Ficou Ele morre E aparece o PS5 na tela Mano Qual que é o sentido, cara Aí, galera É isso, mano Esse aqui é o canal do Jive Lembrando que eu vou deixar o outro canal aqui também na descrição E é isso, cara Eu espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou, deixa o like Se inscreve no canal Até a próxima Fui Eu não lembro do passado Só consigo mergulhar Tanta alegria Não consigo controlar Cada invenção Cada criação Quebre os limentos A imaginação Aprendi que nada é impossível nessa vida Sinta a dança Errado Mude o seu ponto de vista Não perca o sentido Se mantenha no caminho Pois o foco foi mantido Obrigada aos inscritos Legenda por Sônia Ruberti